Então a gente começa com essa primeira frase da música que diz o seguinte Loving can hurt E aí, amar pode doer Dependendo aí do seu nível de inglês, você já está muito familiarizado com esse loving como amar Ou então você pensou assim, não, mas espera aí, eu aprendi que esse ing é o gerund, é o ando, endo, indo Então aqui seria amando, né? Amando pode doer Por que que está amar E aí, se você está nesse momento do seu aprendizado, em primeiro lugar, saiba que nem sempre, tá bom? Nem sempre ing é ando, endo, indo Existem outras possibilidades E uma das possibilidades é justamente a gente usar o gerund como infinitivo Existem diferentes casos que justificam isso, ok? Com diferentes regrinhas A que a gente está vendo aqui na música é quando o meu infinitivo é a primeira palavra da minha frase Ou seja, amar pode doer Então como amar é a primeira palavra da minha frase É muito mais comum usar loving can hurt do que to love can hurt Não é totalmente errado, mas é algo que está caindo realmente em desuso e tem se usado cada vez menos, tá bom? Esse infinitivo iniciando a frase Até porque você vai ver que em outros contextos, quando você coloca esse to, você está adicionando um para aí Então esse to love no começo da frase seria para amar E aí, então, dessa forma, acabou ficando já combinado, digamos assim Que se você começa com ing é um infinitivo purinho Loving can hurt, amar pode doer Se você começa com to love, então já subentende-se que é para amar E aí você vai dizer o que é necessário para amar, por exemplo, ok? Mas, para hoje, o que eu quero que você se lembre é que sempre que você quiser começar uma frase no infinitivo Você já começa, então, com o ing, ok? So, speaking out loud, falando em voz alta Como é que você diria nadar é bom para você? Porque é bom para a sua saúde, porque faz bem nadar Fala em voz alta porque eu estou ouvindo, você acha que eu não ouço você daqui? Mas eu ouço você daqui Se você não falar em voz alta, Tietchan Milena vai ficar triste Você não quer deixar a Tietchan Milena triste nessa aula de número 100, não é verdade? Então, nadar é bom para você Como ficou? Swimming is good for you Swimming is good for you Did you know that? Já sabia essa do gerúndio começando ali a frase quando você quiser o infinitivo? Se já sabia, relembrou agora o que é super importante E se não sabia, aprendeu uma coisa nova Que você já pode pegar agora esses dois exemplos e multiplicá-los Então, amar pode doer? Nadar é bom para você? Comer faz bem? Comer é bom? Comer carboidratos à noite não é tão bom? Enfim, faça suas próprias frases aí, ok? E uma coisa muito bacana também Eu falei já, comer carboidrato Se você é nutricionista, essa é uma frase que vai te interessar Ou se você é uma pessoa que cuida muito da alimentação, do corpo Se você está na área de moda, você já pode fazer outros tipos de frases Então também sempre pense em ir personalizando o seu conteúdo Quando você for fazer uma frase para treinar alguma coisa Faça uma frase que seja relevante para você Para a sua área de interesse, para a sua área profissional, ok? Dessa forma você vai estar sempre mais bem preparado Para as possíveis demandas aí que você tenha no inglês Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL